Olá pessoal, boa tarde. Olá pessoal, boa tarde. Hoje o nosso papo é com a representante da equipe Imperium, Carolina, que já está entrando aí. Vamos bater um papo. Carol, acabou de entrar, já já a gente começa. Vou aproveitar para agradecer a todo mundo que ajuda na divulgação. Os meninos que estão fazendo live, a gente está sempre divulgando um do outro. O Pedro Pedrinho, o Yuri, que semana que vem vai ter uma live com o Rodrigo Pessoa. Tem uma live muito legal com o Marquinhos essa semana. A Flávia, do Cult Equestre, a galera do Canal do Hipismo, o Mundo do Hipismo, o Roco, que sempre divulga. O que mais? A CBH, que sempre compartilha e divulga nossas lives. a Federação Paulista, a Associação do BH, a galera do Gestão e Equinocultura. Toda essa turma que sempre está divulgando. E assim como a gente também está sempre divulgando dessa galera aí. O pessoal da Federação Ípica de Brasília, que também vem fazendo umas lives bem bacanas sobre adestramento, especificamente. a turma da Sociedade Ípica Brasileira. Grande Marcel, grande abraço Marcel Zamotelli. Grande Cavaleiro. Aqui mais uma vez, prestigiando a gente. Eu acho que já está na hora. Quem está com o relógio aí, me disse que já são cinco horas. Que aqui eu não consigo olhar pelo celular. Que a Carol já entrou e a gente começa. Valeu Pedrão. Falando agora há pouco de ti, agradecendo a divulgação que você sempre faz aí das nossas lives. Pedro Teixeira. Teve uma live muito bacana com Valeu Marcel. Muito bacana com o Felipe Filho. Que inclusive essa semana publicou uma carta ontem. Aberta a uma comunidade. Quem quiser acompanhar a carta está aqui no meu stories. Outras pessoas também já divulgaram essa carta. Uma carta bem bacana, bem interessante. O ponto de vista dele. Vamos começar. Vou chamar a Carol aqui. Aproveito e peço para cada um aí apertar aqui nessa asa delta, nesse aviãozinho ao lado da interrogação. Acredito que a maioria já saiba. E aí vão aparecer seus amigos no Instagram. E aí você envia para eles a live. A live já vai direto. A pessoa já abre, já assiste. Ajuda a divulgar aí que a gente vai bater um papo agora com a Carol sobre a carreira dela. E sobre a Império, a equipe que ela faz parte no XTC. Já estou chamando aqui. Vamos já começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Carol, fui chamar a Pedrinho para fazer a prática. Oi Carol, tudo bom? Tudo bem e vocês? Tudo ótimo. Está me ouvindo bem? Estou sim. Ah, legal. Vou arrumar aí com calma. Fica à vontade. Estou sim. Estou bom. Vou sair do sol aqui. Não vai dar praia. Pronto, agora melhorou. Legal. O Pedro está falando aqui. O Pedro tem... Tu vai fazer uma live também com ele sobre a prática, né? Aham. Ele acabou de falar aqui. Já tem data? Já tem data, Pedro? A gente divulga logo aqui para a galera. Já passou. Está certo. Ele falou que vai ter que acabar com os homens. Ele vai passar para as mulheres. Beleza, então. Então, a gente começa... Assim que a gente divulgar aí... Ele falou que não. A gente começa a divulgar aí. A gente tem feito sempre um live do outro. Mais uma galera aí. Carol, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Obrigada. De nada. É uma honra para a gente. Conversei bastante com o Marcos, que é o teu instrutor, isso? É. E chefe da equipe, da Impero. Então, a gente queria que tu começasse contando um pouquinho como é que foi esse teu encontro com o cavalo, esse teu encontro com o empígium. Tu já tinha alguma família? Alguém da família já praticava empígium? Como é que aconteceu esse processo aí? O meu encontro com o cavalo, na verdade, foi bem de início. Com um ano de idade, foi a primeira vez que eu montei num cavalo. E eu passava duas horas e meia cavalo todo dia montado e minha mãe encaminhando e puxando, puxando, puxando. E aí, depois, eu fui continuando. Eu tinha casa lá na Baronesa e aí eu comecei a montar lá na Ipica. E aí, eu bem pequenininha, assim, fazia aula na guia e na manta. E aí, depois, foi quando a madrinha do meu irmão deu um pônei pra gente. E aí, desde então, foi seguindo. Então, é uma coisa que eu acredito que eu sempre demonstrei essa paixão. Então, acho que meus pais entenderam logo de início que era o que eu gostava. E o pônei ficou aonde? O pônei ficava lá na Quinta da Baronesa. Ficava lá. E aí, eu e meu irmão, a gente montava juntos na época. E aí, eu montava também um monte de amigos junto com o pônei e tudo mais. Legal. Hoje, tu treina onde? Na Quinta ainda ou treina aí com o Marquinhos? Não. Hoje, eu treino em São Paulo. Então, eu comecei lá na Baronesa e aí eu treinava com os professores de lá. E aí, primeiro, eu comecei lá com o Wilson, com o Zé Dentro. Não sei se eles tiveram cheios de entrar aqui também. Mas... E aí, depois, eu conheci uma professora que foi a Ruth. E aí, eu comecei a ter aula com ela e depois eu fui mais pra frente... E aí, depois eu me conheci com o Wilson e foi a Ruth. Desculpa. E aí, um pouco mais pra frente, eu fui lá pro clube de campo, que era onde ela treinava. E aí, eu comecei a montar um pouco mais na semana. Porque antes eu montava só de final de semana. E aí, depois comecei a montar mais. E aí, eu comecei a treinar com a dona Dorothy. Também tem uma história fantástica no pismo. E ela, acho que foi uma das pessoas que mais me incentivou. Me levou aí pras categorias de base, pra começar a competir e tudo mais. E aí, nessa época, eu conheci o Marquinhos. Que ele me vendeu um cavalo. Foi o Kiss. E aí, a gente começou a ter vários resultados excelentes. E aí, eu já tava montando com ele há um tempo. E aí, depois eu fui pra Ípica Paulista. E aí, lá eu comecei a treinar todo dia. E acho que eu fiquei uns 4, 5 anos na Ípica. E agora, com a quarentena, eu fui pra Bra. Que é a Brazilian Riding Academy do Marquinhos. que ele criou com esse novo projeto dele. Que tá bem legal, né? A gente espera em breve que isso tudo passe, pra que a turma possa conhecer lá. Tá bem, bem legal. A divulgação que a gente tem feito, tá bem bacana o projeto. Sim, mas é super legal. Vamos falar um pouquinho da Império. A Império, esse ano, tu... Não era da Império ano passado, né? Não. Então, antes da gente falar da Império, vamos falar de 2019. Como é que foi essa experiência de 2019 com o XTC? Com a Passion? Se foi aquilo, a nível de resultado que tu esperava? Alguns de meninos que já passaram por aqui falaram que pra algumas equipes foi um ano de reconhecimento de percurso. Vamos usar esse termo. Pra entender, porque é um formato diferente, né? É só equipe, não tem mais a disputa individual nesse momento. Então, como é que foi a tua experiência ano passado, nesse primeiro ano do XTC? Eu acho que o XTC surpreendeu muita gente, porque a gente não tinha essa expectativa toda de que realmente esse projeto inovador fosse funcionar e as pessoas fossem aprender tanto como a gente aprendeu com ele. A gente, por ser um esporte muito individual, acho que as únicas pessoas que tinham esse espírito eram os profissionais que competem lá fora pela equipe do Brasil ou quem estava representando a categoria de base. E a gente tinha isso também poucas vezes no ano. Então, foi uma experiência muito boa com pessoas que a gente claramente não esperava que fossem estar junto e competindo e tudo mais. E as competições em si foram muito legais, porque acho que trouxe valorização para o esporte. A gente, como atleta, a gente sempre vê os concursos e quer mesmo que sejam prestigiados. A gente quer que tenham reconhecimento. E a gente gosta disso também. Então, além de poder estar com pessoas e aprendendo com todo mundo ao mesmo tempo, a gente foi uma experiência muito legal. E ainda mais que a gente, ano passado, teve a equipe da Passión, que era uma equipe só de mulheres. Acho que foi uma coisa bem legal e bem única, assim, porque a gente está acostumado tanto com o esporte, o lado masculino e tudo, e a gente juntou todo mundo e falou, meu, vamos fazer. Óbvio que ninguém estava muito acostumado com como que era fazer essa equipe funcionar, quem ia entrar numa equipe, quem que não ia. E isso, acho que vai se adaptando. Acho que foi só uma fase para todo mundo entender realmente o que a gente estava fazendo. E foi muito boa. Foi uma experiência incrível estar com as meninas na equipe. Esse ano, se eu não me engano, não vai ter a Passión, não é isso? Não, não teve. Na verdade, elas até propuseram para a gente continuar, só que na época eu fui uma das pessoas que falei que não ia continuar no XTC, porque até o final do ano passado eu estava com um cavalo, que é o Fly. E aí, no final do ano, eu tive a oportunidade de conhecer o Felipe Malta, e ele fez, a gente fez uma parceria, e eu estou montando os cavalos dele hoje. Tem dois cavalos, que é o Calvaro e a Calvareta. E o Aras MC Brasil foi uma grande parceria para eu poder estar na equipe realmente, e representar a Forte. Que bom. E esses dois cavalos vão ficar contigo aí na academia, vão para Santa Mara, quando passar isso, ou para Paulista. Eles já estão aqui na Academy, e a princípio eles ficam comigo até a venda. É uma parceria, mas os cavalos são de comércio. E aí virou 2020, aquela expectativa que todo mundo tinha, inclusive para o XTC, equipe nova, e aconteceu que todo mundo já sabe, né? Está tudo parado. Conta para a gente um pouquinho como é que está a sua rotina dos cavalos, o que vocês estão visando, estão deixando os cavalos em manutenção, como é que está o dia a dia dos cavalos hoje, especialmente os que estão voltados para o XTC. O XTC, uma coisa que eu queria falar da Imperium, que eu achei super legal, que apesar da gente não estar fazendo, não estar podendo se ver, nem tendo as competições, nem nada, está todo mundo mandando treino, mandando coisas para incentivar uns aos outros mesmo. Eu achei super legal. Todo mundo está participando. E dos treinos, a gente tem... Uma coisa que eu aprendi, pelo menos, foi a concentrar muito mais em mim. Porque eu sempre tenho isso de ver um campeonato e falar eu tenho uma prova importante daqui a tantas semanas. Então, como é que eu vou fazer para planejar o meu treino e manter a minha rotina e ir melhorando a minha performance até esse campeonato tal que é a minha meta? Então, agora eu olho e falo, meu, eu não sei qual é a minha meta. Acho que a minha meta é olhar para mim e melhorar o que eu posso melhorar em mim e não estar na performance do esporte. Então, eu tenho pegado muito vídeo na internet sobre trabalho, sobre equitação. Também li uns livros. Se quiser, depois eu posso passar algumas indicações. Mas o trabalho que a gente está fazendo mais na Abra são trabalhos técnicos, mas que não são tão altos ou alguma coisa. Então, a gente está trabalhando mais na gente mesmo. O que a gente quer melhorar e aperfeiçoando aquilo o máximo possível para poder voltar em forma. E também, acho que uma coisa que fez muita diferença para mim foi o contato com os cavalos. Então, eu chego, aí eu quero selar o cavalo, aí eu quero dar banho, aí eu quero soltar o piquete, aí eu pego a escova, aí eu passo o dia inteiro em volta dos meus cavalos. E acho que isso tem sido muito importante. Aproveitar que tu falou isso, tu acha que essa relação, em algumas outras lives falamos sobre isso, essa relação estreita, de proximidade com o cavalo. A gente sabe que para quem gosta, a gente está no esporte por amor ao cavalo, isso é muito legal, é muito importante. Vamos pensar em desempenho. Tu sente que isso pode ser um diferencial na hora da prova? Ah, eu com certeza. O XTC mesmo, acho que postou isso ontem, que era primeiro o amor aos cavalos e depois ao esporte. Eu acho que é realmente isso. Porque eu vejo, por exemplo, as pessoas que gostam do esporte, eu vejo elas mirando, ah, eu quero ganhar. Eu falo, tá bom, quer ganhar, mas eu vejo essa pessoa como ganhando, vai, um nacional no máximo, alguma coisa. Quando eu penso de alguém que tem amor pelo animal e que gosta, eu vejo de um campeão mundial, que eu acho que ninguém no mundo que ama os cavalos e que ama o esporte, consequentemente, vai querer alguma coisa a menos do que isso. E com certeza, ter a relação com o cavalo, ir lá conversar com o cavalo, só de ver o cavalo e conseguir sentir ele, saber se o cavalo está bem, se não está. Reconhecer mesmo, tanto montada como desmontada. Legal. A Império teve uma, não só você entrou, como entrou mais gente nova, né? Aham. Então, você entrou conhecendo a Império ainda e tem uma outra turma, acho que ao total foram três pessoas que entraram, se não me engano. O Lucas, eu sei que ele já tinha entrado, mas ele entrou para substituir alguém, se não me engano, em alguma das etapas. O Pedro Távoros também entrou. Pedro foi o primeiro a entrar, inclusive aqui na live. Ah, é? É, foi um dos primeiros a entrar, deve estar por aí. Com certeza, esse é alguém que vai ajudar a gente bastante quando voltarem as competições. Também entrou o Luiz Felipe Verde e a Bibi, eu acho. A Bibi, eu acho que não fazia parte. A Bibi estava na equipe do Sul e agora ela veio para a Império. Agora conta um pouquinho dessa experiência. Tu faz parte de uma equipe que é a equipe 1, do idealizador do concurso e 2, do cavaleiro que participa do STC, do cavaleiro mais premiado, a gente pode dizer. É o único cavaleiro menarista olímpico que está no STC, vencedor de inúmeros grandes prêmios, grandes prêmios, que é o Doda. Como é essa experiência de estar numa equipe que tem um cavaleiro como o Doda e além de ter dois grandes sênios, que é o Marquinhos e o Pedro. Mas como é que o Doda funciona, talvez como um técnico extra-oficial? Conta um pouco para a gente. O Doda, ele é uma visão muito especial. Desde o começo, quando eu conheci ele, ele sempre teve muito presente e sempre com um muito bom coração e mostrando sempre as melhores coisas. Acho que talvez você não saiba mais o Fly, quem me deixou montar a primeira vez foi o Doda, que era dele. E aí aconteceu o Deltar sem cavalo para um campeonato brasileiro e eu estava treinando com ele. E aí ele falou, monta meu cavalo e vai com ele. Aí eu montei uma vez, fiz um treino, logo em seguida ele falou, manda o cavalo no caminhão e pode competir. E aí a gente foi para o campeonato e eu falei, meu, eu confesso, não sei se o Doda está assistindo, mas que eu fiquei um pouco nervosa. Eu falei, e agora? O Doda vai estar lá na prova comigo, será que ele vai ficar bravo se eu fizer alguma besteira com o cavalo, se não vai? Eu falei, bom, não sei, não conheço o cavalo também, não sei o que ele vai fazer. Mas no final foi uma experiência incrível. Eu conheci um lado de uma pessoa que inspira todo mundo para tudo, que está sempre apoiando e que está sempre mostrando o melhor de tudo, dos cavalos, das pessoas e acho que isso daí ele tem mostrado para todo mundo na equipe e estar na equipe dele é com certeza uma vantagem para todo mundo que pode estar perto dele e ter um pouquinho dessa experiência que ele já teve e que ele pode passar o quão máximo ele puder para a gente. A Flávia, que é a tua companheira de equipe, falou quase que junto contigo aqui, que o Doda participa de tudo. É. E aí ratifica aquele grande incentivador. E além dos profissionais, não só dos profissionais, mas de todo mundo que faz parte da equipe, todo mundo manda vídeo, comenta sobre os vídeos, está acompanhando junto e querendo ou não, um ajuda o outro. O legal da equipe é que ela contempla quase, eu acho que todas as categorias que poderiam contemplar, né? Ou não tem Mirim, se eu não me engano. Não tem o pré-Mirim nem o mini-Mirim. O pré-Mirim, isso. A partir do Mirim, está tendo. Isso é legal, não sei se talvez, sem querer ou querendo, tem um pouco do dedo do Doda nisso, porque isso foi um dos pedidos que ele fez quando a gente conversou sobre a live do XTC, para que se eu pudesse chamar, sempre categorias diferentes. Não chamar só os sênios, não chamar só os amadores e fazer essa mescala que a gente vem fazendo. E aí, por acaso, estava percebendo que a equipe de vocês tem amador, tem sênior, tem júnior, tem jovens cavaleiros e isso é bem legal. Como é para a turma que está lá essa relação com os cavaleiros profissionais. A gente sabe que uma das coisas que o Doda falou quando ele idealizou o XTC e ontem o Rafa falou que é legal dessa experiência de cavaleiros das categorias de base, dos amadores com os cavaleiros sênior, com as referências do esporte. Como é que essa relação não só atua, mas da turma toda e poder trocar a experiência, no caso, com três sênios, três cavaleiros extremamente experientes, extremamente vencedores. Como é que você sente que isso pode contribuir no XTC para vocês e na carreira de vocês como cavaleiros amazonas? Primeiro, eu acho que é um acesso que talvez a gente não teria. Não sei se a gente teria essa oportunidade tão grande e essa afinidade de conversar com eles de igual para igual, pedir ajuda, opinião, para o que for. E eu acho que isso vale tanto para mim, que sou jovem e que quero ter uma carreira e alguma coisa, como para os amadores ou mais jovens que também talvez não tenham o mesmo objetivo, mas que olhem para cima com certeza e vejam, falam, ah, eu quero me inspirar nesse cara, como é que eu faço? Então vai lá, conversa com ele, pergunta. É basicamente isso e acho que pessoalmente a gente aprende muito porque a gente não tem a experiência que os profissionais têm, mas eles podem passar isso para a gente de alguma forma. E também na carreira eu acho que o que a gente mais aprende é vendo os outros. Uma vez o Rob Arons falou numa clínica dele, ele falou, você vê o profissional, ele está olhando o outro, ele está querendo aprender com quem está competindo com ele, porque pode ser o que ele esteja fazendo esteja certo, mas ele também pode aprender sempre com os outros. E eu acho que isso tem sido muito bom para todo mundo. A Flávia comentou aqui do quanto é legal reconhecer o percurso com toda essa turma ao lado, né? É, com certeza. Reconhecer o percurso também é uma coisa essencial. Esse que você falou, você falou dos cavaleiros estarem olhando muitos outros. Alguém falou recentemente numa das lives que estão sendo feitas e uma vez um cavaleiro tinha me falado isso e eu levei isso para mim e está indo numa prova, não vai competir, não vai assistir só a pista, vai no reconhecimento, que é lá que tu vai aprender, tu não vai aprender só vendo o cara se competir na hora da prova. Vai lá no reconhecimento, fica de olho. A gente enxerga as pessoas competindo, mas a gente não vê às vezes a dificuldade do percurso. Isso é uma coisa que eu sempre faço, meus alunos às vezes até reclamam que eu fico insistindo para a gente reconhecer a pista. Porque na hora que você anda o percurso, você vê a medida das linhas, você vê realmente a técnica do percurso, você entende o que o cavaleiro precisa fazer para conseguir completar aquele percurso. Então, às vezes, vendo de fora, a pessoa não tem noção do quão efetivo o cavaleiro está sendo ou não. Isso que a gente falou tem muito a ver, o Marquinhos até colocou aqui, você está conseguindo ler, com esse que é o slogan hoje dele, da academia, que não basta ver, precisa enxergar. É, é verdade. É conseguir ver além do que está sendo mostrado. Algum cavaleiro também em outra live falou sobre isso, que alguém vê, não estou lembrando quem é, um cavalo que reganou muito aqui no Brasil, ele comentou, não vai na distensão, vê como são as minhas distensões todas as vezes, estão todas horríveis. Eu não lembro quem foi, eu sou muito ruim para guardar nome. E aí, para todo mundo ver ele na prova, sempre no pódio, eu acho que é fácil, né? É. Marquinhos falava muito para mim, fica aqui no paddock e assiste. Eu, por exemplo, eu estava com um problema que eu estava mexendo muito a perna, mas desde novinha, eu estava sentindo aqui e assiste, que aproveita que, acho que foi uma época que o Pedro Vênes veio no indoor, se eu não me engano, foi ele mesmo. Ele me botou para sentar lá no paddock e falou, você vai assistir todos os brasileiros que estão aqui. Olha a perna deles, você vai ver se a perna deles não mexe. E acho que eu fiquei lá, uma hora e meia, pelo menos, olhando a perna de cada um para entender o que eu estava fazendo de errado. Mas é. Bem legal. Isso, o vídeo do Marcos mostra de fato que esse slogan não é só uma frase de impacto, né Marquinhos? É de fato algo que ele comunga, uma ideia que ele comunga e que ele pratica. Bem legal ver por esse lado. Tu citou a clínica que tu fez e tu já fez algumas clínicas bem bacanas, né? Fala um pouquinho dessa clínica para a gente, da experiência com o George Murray que é considerado uma fera do nosso esporte, treinou o Brasil. O próprio James Campos que é, o Rodrigo sempre faz questão de falar que ele foi um dos responsáveis pelo conjunto mais vitorioso da história de Pim, se a gente for pensar assim. Se não for da história da história recente, valor bem ele. conta dessa experiência dessas clínicas com esses cavaleiros. Então, o George primeiro foi uma experiência bem inusitada, porque na verdade eu não sabia que eu ia ter a possibilidade de treinar com ele e no final aconteceu que ele veio ajudar o Marquinhos e o Doda. Foi esse ano, né? É, foi agora. No início do ano, eu lembro. Foi em fevereiro ou março. E aí ele acabou, ele estava com um pouco de receio de entrar na IPA, de dar aula e tudo. E aí no final ele veio e veio mais ajudar o Marquinhos do que me dar aula mesmo. E, mas foi incrível. No primeiro dia ele, ele falou um pouco de como ele gostava do trabalho e tudo mais, mas observou. E aí no segundo dia que ele foi fazer uma aula de saltos e de plano, ele me passou vários exercícios e vários pontos que são essenciais. Por exemplo, uma coisa que ele falou bastante do ritmo. Ele falou, o cavalo não tem o, ele não vai ter um ritmo se ele não tiver uma constância, se ele não tiver retidão e se ele não tiver esse suplex que eles chamam que é essa leveza. E aí ele falou dos três pontos de contato que a gente tem que ter, que é o assento, a mão e a perna ou então os dois pontos de contato sempre a perna e a rédea dependendo do trabalho que você está fazendo que a posição do seu corpo também muda. Se você está na hora do salto, uma coisa que ele falou, você inclina um pouquinho o corpo para frente. Se você está fazendo um trabalho de plano, você pode ficar com a coluna reta, mas isso é uma coisa acho que é da equitação americana mesmo que é muito valorizada e essa posição mais esporte. e ele também passou vários exercícios que um deles foi muito legal que era só uma varinha no chão e que eu falei meu, deve ser muito fácil isso, né? Aí na hora que ele falou vai, faz aqui. Não, aí você tem que virar exatamente nessa posição com o cavalo equilibrado com isso, com aquilo, rápido, conectado, mas com o ritmo você tem que manter. Isso ele pegou bastante no meu pé. Ele falou muito do ritmo, que eu tinha que manter essa constância e não achar que eu tenho que avançar e que eu tenho que correr ou alguma coisa assim. E ele falou que essa aula, inclusive, ele dava uma vez por semana para a Bise, que para mim a hora que ele falou isso foi com as maias ali em cima do cavalo. Eu estou no caminho certo, né, Carol? É. Ele falou isso, ele dá essa aula para ela. Ele vai fazer todo dia agora, não vai nem ser toda semana. E aí ele foi ajudando, foi dando várias dicas e ele foi encantado com o Fly também. E foi super legal ter ele aqui por mais que tenha sido dois dias. Foi com certeza inesquecível. Cada palavra que ele fala você aprende muito, a visão que ele tem, a maneira como ele enxerga o cavalo e o conjunto como um todo. Eu acho que uma coisa dele muito legal é que ele vê o conjunto e ele passa o exercício de acordo com o que você tem para melhorar no seu cavalo. Então, eu acho que ele enxerga muito, realmente, do cavalo e do cavaleiro. E do Jones, eu fiz a clínica dele no final do ano passado, lá na... Na época do Melton, no Braido. Isso. E também foram... Acho que foi uma clínica bem chocante para mim, porque eu lembro de olhar, eu fiz com o Lumpur, que é o cavalo do Marquinhos. Eu lembro de olhar o primeiro exercício que ele colocou e eu não entendi nem por onde começava nem onde que terminava. E aí, no final, eu fui entendendo que, na verdade, o que a gente estava tão acostumado era uma coisa muito simples, que a gente pensa tem que saltar um percurso, então eu vou treinar um percurso. Na realidade, não é isso. Você vai treinar um percurso. Mas antes do percurso, você tem que ter o quê? Você tem que ter um contato com o animal, você tem que ter um bom traçado, um bom equilíbrio, um bom tudo com o seu cavalo. O percurso é consequência, é o fim de todo o processo. Isso. E para você fazer um percurso de uma maneira excelente, é quase impossível. assim, óbvio que você olha às vezes e não tem tanta noção e fala foi muito boa a pista. Eu, pelo menos, sou assim comigo. Eu sair de uma pista e falar para mim mesma que eu gostei é quase impossível. Acho que tem uma ou duas vezes na vida. Até no sul-americano eu saí e ainda pensei puxa, aquele obstáculo, aquele último, eu cheguei um pouco assim. Mas isso é uma coisa minha também. Mas aí eu penso, eu olho essas coisas que eu vejo um pouco mais de dificuldade ou um pouco mais... Que eu podia ter mais precisão e como que eu posso melhorar. Então, acho que isso na clínica do Jôs me ajudou muito isso. Porque eu comecei a ver um pouco dos meus defeitos e um pouco das coisas que eu precisava melhorar. E os trabalhos que ele fazia tanto de plano como dos cavaletes como dos saltos mesmo foram umas coisas que eu não estava acostumada. Já tinha feito várias clínicas com o Rob, por exemplo, o Rob Erings e com a Luciana e não tinham sido traçadas da mesma maneira. E eu achei super engraçado que eu vi um exercício dele e eu estava lendo um livro esses dias da Meredith e do Michael Birbaum e eles colocam o mesmo exercício. E na hora que eu olhei eu falei, agora eu já sei como é que faz isso aqui. se eu falasse um pouco antes eu não ia ter noção. Mas isso foi super legal. Tu teve uma outra experiência com clínica. Tu já deu clínica, vamos dizer assim, né? Assessorando o Marquinha. O que é muito bacana. Isso vai muito do slogan do Marquinha. Te possibilita enxergar de uma forma diferente. Conta um pouquinho dessa experiência. Nossa, com certeza. Acho que... A primeira iniciativa foi muito minha que eu falei pra ele vamos dar uma clínica eu quero dar uma clínica vamos junto. E aí eu fui lá na Baronesa que obviamente foi onde eu nasci e onde eu tenho mais contato mais proximidade e eu me identifico muito. Então eu falei vou fazer uma experiência que eu não sei muito o que vai sair disso mas de alguma maneira com certeza vai ser bom. Então a gente montou a clínica e no final foi super legal e eu aprendi nossa, acho que tanto de estar no chão e estar olhando as pessoas porque eu nunca tinha tido essa experiência, né? E a hora que você desce do cavalo e você tem que passar o que você sabe da maneira como que é pra fazer pra alguém que não necessariamente tem a mesma base o mesmo conhecimento que você é bem complicado. Mas é engraçado também e você aprende muito porque as pessoas falam coisas que elas percebem e que eu não estava percebendo no chão que eu falava mas agora melhorou e a pessoa eu achei que piorou por causa disso. Aí você ia ver e falava alguma coisa da cabeçada sugeria e também tem uma proximidade muito grande com os profissionais de lá. Então eles vinham, contavam conversavam um pouco da história do animal da pessoa e aí eu conseguia enxergar um pouco melhor eles. Então ao invés de olhar e tentar entender por que que a pessoa estava colocando a mão tão forte ou agredindo tanto o cavalo eles conseguiam me passar. O cavalo estava na mão dessa pessoa a pessoa ficou muito tempo sem montar e aí vai entendendo e é uma troca recíproca o tempo inteiro e eu acho que isso foi muito especial. Na primeira clínica foi um pouco mais tenso assim pra mim foi um pouco mais desafiador porque eu não tinha muita não tinha noção nenhuma de como que eu ia fazer. Então no primeiro dia obviamente eu ainda estava com muito receio assim de será que eu posso falar o que eu sei? Será que eu posso ajudar a pessoa? E aí no final a pessoa ficava super feliz adorava via que realmente fazia efeito aquilo que você estava falando e aí com o passar dos dias cada vez mais melhorando as pessoas foram se animando cada vez mais pra fazer e foi super legal porque na primeira clínica acho que deram 10 inscritos e aí na outra já foram 14 que já era uma turma a mais e aí também tinha a turma dos profissionais e é cada vez melhor e acho que isso me incentivou também muito. O que é legal dessa experiência os profissionais que estão aqui podem confirmar isso é que tu consegue começar a ver vamos usar essa palavra erros teus que já passam despercebidos que tu já nem nota que só tornam meio que vícios e como tá funcionando o treino tu acaba não notando e como tu vê alguém fazendo aquilo e aquilo atrapalha tu fala olha eu também faço isso se eu melhorar eu posso melhorar mais ainda meu desempenho tu começa a ver que tu tem esse problema que tu nunca nem percebia eu tenho é o cadastramento usa o espelho né é na pista sei lá na época paulista isso daí era muito bom mas mesmo quando eu olhava eu achava que eu tava fazendo um pouco melhor do que eu tava isso às vezes enganava um pouco eu tenho muito mania de jogar o corpo de torcer às vezes um pouco o corpo no salto e isso obviamente desequilibra muito e ver tanto no meu vídeo como alguém fazendo eu consigo identificar o erro e como fazer certo então eu acho que isso vale pra todo mundo que estiver assistindo ver um vídeo seu e realmente estuda o seu vídeo seu treino trabalho de plano posição tudo porque na hora que a gente tá montado a gente não tem essa noção na hora que eu assisto meus vídeos eu falo meu tava horrível isso como é que alguém achou isso bom e acho que é uma coisa boa porque eu consigo olhar e falar tenho que melhorar entendeu mas esse é o melhor sentimento que tem de autocrítica não que tá querendo melhorar que tá querendo aperfeiçoar ainda mais quando a pessoa começa a olhar e achar que tá tudo achar que tá tudo lindo é porque não vai ficar lindo ao próximo com certeza o Marquinhos tá dizendo que foi uma experiência também muito legal pra ele ver tu tu passando a tua experiência teu aprendizado ao lado dele eu agradeço também os alunos todo mundo que tava lá e que pôde confiar em mim porque também chegava uma pessoa nova que nunca deu clínica na vida nunca deu aula e querer escutar a pessoa eu confesso que também é um pouco desafiador pra eles agora vamos falar de campeonato né apesar de jovens já tem alguns resultados bem legais de brasileiros sul-americanos por equipe desde o mini mirim eu não estou enganada conta um pouquinho dessas competições da última inclusive que tá que tá em tá na vanidade vamos dizer assim que é o sul-americano do ano passado conta um pouquinho pra gente o primeiro título a primeira conquista que eu tive foi no mini mirim que foi em 2014 quando eu tinha o Kiss essa época de mini mirim pra mim foi um pouco complicada eu acho que eu fiquei três anos no mini mirim foi dos nove aos doze na época era até doze anos agora eles mudaram né diminuíram pra onze anos o mini mirim e durante dois anos eu caía bastante eu entrava na escola e não dava nada certo eu lembro de olhar e falar será que eu passo dois eu não tinha certeza se eu ia passar o dois e não passava mesmo não adianta e aí depois foi quando eu comecei a montar com marquinhos aí foi aperfeiçoando um pouco mais que eu era muito nova então às vezes eu precisava de alguém pra montar o cavalo pra ajudar assessorar um pouco mais nisso e aí logo em seguida a gente foi pro campeonato brasileiro de mini mirim eu montava o Kiss e o Solazo o Solazo que era da Mel que também teve muito sucesso nas categorias de base e o Kiss ele a gente foi super bem até o último dia e eu lembro que no meu último percurso antes de entrar na pista eu falei errado a pista pro Marquinhos eu falei pula esse vira pra direita e aí depois eu não não vira pra esquerda na hora que eu entrei na pista pulei o obstáculo e virei pro lado errado obviamente e aí todo mundo gritou pro outro lado do outro lado aí na hora já tinha que colocar um galope e aí acho que foi uma das sensações mais de adrenalina que eu tive que eu só não tinha errado a pista que eu tava pra ganhar como eu tinha que correr e eu não sabia correr porque eu era mini mirim e aí no final deu mais que certo porque o tempo eu tava muito diferente do tempo das outras pessoas e no final o tempo tava perto do meu e foi era meio que tudo ou nada nessa época de mini mirim que era o tempo ideal mas foi super legal e acho que foi a primeira vez que eu tive esse gosto mesmo de ver o que é estar lá no pódium e ver o que todo mundo gosta que é ganhar e aí depois disso teve o campeonato no ano seguinte a gente foi pro El Capricho no sul-americano foi meu primeiro sul-americano e eu fui com a égua que era a Corbella e era uma égua que o Marquinhos saltava e a gente ficou em primeiro lugar por equipes e também primeira vez saindo do Brasil pra competir primeira vez estendendo essa experiência vendo que era possível porque até então você acredita que não é possível e aí depois que você faz a primeira vez você levanta a cabeça e fala agora eu quero mais agora eu quero mais e aí vai quando é o próximo é e aí depois em 2016 teve o sul-americano aqui no Brasil e eu fui vice-campeã com essa mesma égua no individual e também estar aqui em casa fui na Ipa Paulista estava em casa pra mim não tinha coisa melhor estar ali com todo mundo na torcida poder ter o apoio do Brasil mesmo acho que foi foi o único esse sul-americano e aí depois foi a primeira vez que eu montei o Fai que eu fiquei eu fui vice-campeã brasileira com ele em 2017 e aí no ano seguinte em 2018 ele já era meu fui vice-campeã brasileira com ele também e aí agora foi ano passado eu fui campeã brasileira e sul-americana com ele o que não é comum se eu não me engano não lembro se tem registro sobre isso a pessoa ganhar no mesmo ano os dois às vezes ganha duas categorias mas no ano seguinte o Pedro Beckhoiser mesmo ele fez isso na categoria de júnior também de júnior legal eu acho que a Vitória eu não lembro se ela fez no mesmo ano ou no ano seguinte um ano campeã brasileira e no ano no outro sul-americano ou se foi no mesmo mas foi perto também é raro mas não dá pra fazer e teve uma experiência também muito interessante que todo mundo comenta sobre esse concurso que é o Wellington é assim a Disneylândia quem gosta de cavalo né sim o Wellington como foi essa essa ida lá essa experiência competir a primeira vez que eu fui pra lá foi pra Copa das Nações que o Brasil antes ia pra lá e acho que era a competição que todo mundo mais queria ir assim porque era obviamente Wellington Cidade dos Cavalos o mundo do Epis não tava lá e ninguém tinha muita noção do que que era essa realidade então quando eu fui pra lá eu lembro que eu fui um pouco antes da equipe que eu tinha acabado de de comprar uma égua que eu não tinha muito conjunto eu fui pra lá antes fiquei um tempo competindo com ela até se adaptar um pouco e aí foi a primeira vez que eu tive a se contar dessa realidade com o que é o esporte mesmo fora do Brasil aquela pista acho que sei lá tem 20 pistas não acho que deve ter mais de 20 pistas lá em Wellington tudo acontecendo ao mesmo tempo tem a pista internacional que você vai lá você vê só 30 dos seus maiores ídolos ali na pista e no resto tem prova de tudo quanto é tipo e categoria e acho que pegar o nível técnico e essa competitividade que eles tem lá fora foi foi chocante mas foi uma coisa muito boa muito positiva que a gente trouxe pro Brasil acho que todas as vezes que eu fui voltei eu voltei melhor com a cabeça de preciso fazer mais e aí depois as vezes que você foi todas você montou levou o cavalo daqui ou o cavalo de lá daqui isso daí eu vou falar também a primeira vez que a gente foi foi lá na Copa das Nações foi com a equipe a gente teve um bom resultado a gente foi em terceiro lá por na competição da Copa das Nações que era a mesma competição que tinha para os sêniores na noite seguinte e que para a gente estar vendo e participando todo mundo vinha perguntar e falava chegava sei lá uma pessoa de outro país perguntava ah o que você vai competir você falava eu vou na Copa das Nações nossa pronto você se tornava o sênior daquela pessoa entendeu nunca na minha vida tinha tido uma sensação daquela eu fiquei impressionada como as pessoas realmente valorizam e eu fui com a égua do Brasil e aí depois disso que era a Twinkle Z que o Marcos acabou de comentar acabou de colocar ele tá ligado ele tá em tudo aí depois de dois anos eu voltei para lá em 2018 e eu levei o Alvear e a Twinkle e o objetivo de ter levado os cavalos principalmente era para eu poder ganhar experiência e não ter que me adaptar a uma nova situação por exemplo o que eu mais vi era um dos meus amigos mesmo indo para lá com o objetivo de competir e e passar uma temporada mas que demoravam a temporada inteira para se adaptar a um cavalo então às vezes tinha acidente profissional que fazia um rolo na confusão do cavalo e aí dava um cavalo que não era pronto para aquela pessoa ou um cavalo que não tinha experiência que aquela pessoa precisava e o que era para ser uma experiência muito boa acabava não sendo uma experiência tão boa e acredito que muita gente tenha visto isso então se eu posso dar um conselho é você quer aprender pega seu cavalo leva você vai ter uma experiência incrível você vai poder montar pegar uma aula com seus ídolos escolhe alguém escolhe alguém muito bom mas bem escolhido treina mas vai com alguém de confiança do lado porque nível técnico lá é muito diferente e o ambiente também é muito diferente essa competitividade então você entra numa prova de mirim quando aqui tem 20 30 lá tem 80 é é fora do normal mas foram experiências incríveis também para ficar completo a dica deu a dica para a pessoa ir e viver essa experiência uma próxima ira quem seria o cavaleiro com a Amazona de lá que escolheria para me treinar o George Morris com certeza e dos que tu nunca e dos que tu nunca montou teria algum outro eu acho que a Bise a partir do ano que vem ela não vai mais estar nos grandes prêmios e ela quer focar em cavalos novos e em treinar então eu acho que com certeza ela é uma pessoa que a gente não teria o acesso na disponibilidade mas que não teria um pingo de dúvida em ser ela eu diria alguma coisa que o Marquinhos falou aqui não consegui voltar tentar achar tá vamos seguir depois eu acho depois eu fico passando como era os teus cavalos acabou passando um pouquinho foi logo para o STC logo para esse ano tu está com dois cavalos logo tu falou de uma parceria nova como era a preparação a gente sabe que esse período de quarentena criou muitas novidades muitas coisas foram sendo adaptadas como era a tua preparação como seria no caso a preparação em 2020 voltada para o STC para a equipe para a Imperium ainda antes de acontecer tudo isso como é que estava essa estratégia de você então a estratégia principal do STC era começar o ano com o Fly que eu precisaria voltar ele para as provas para os concursos e tudo mais até eu subir de categoria com ele e aí ir me adaptando ao mesmo tempo com os dois cavalos novos com a Calvara e com o Calvareto a Calvara a princípio eu ia começar no metro e trinta no STC porque eu hoje ainda posso soltar o metro e trinta do STC por causa das regras lá dos 20 centímetros eu ainda tenho esses 20 centímetros e o Calvareto para ir para a prova do metro e quarenta e aí ao mesmo tempo o Fly ele ia poder participar dos concursos mas ao mesmo tempo eu tinha o objetivo com ele de chegar na prova grande nos grandes prêmios subir para o Young Rider e começar a competir um pouco mais nas categorias altas a gente falou no começo que tem uma turma bem nova na Imperial nova que eu digo que entraram na equipe esse ano tu acha que isso pode ser um fator prejudicial para a equipe ou pode ser uma carna manga já que a turma não sabe como é que vocês estão vindo é quase que uma equipe renovada quase que na metade tu acha que isso pode ser um fator que atrapalha vocês todos já se conhecem tu falou agora pouco da troca de contato a nível de treino a gente antes não tinha essa noção tão boa dos cavalos que as pessoas estavam de como elas estavam com os cavalos mas eu acho que todo mundo sempre se observou bastante porque os concursos eram mesmos e todo mundo estava ali ao mesmo tempo e acho que todos que o Neymar quem acabou de falar é uma turma muito competitiva e realmente todos os concorrentes são extremamente competitivos então a gente sempre acompanhou os resultados da equipe em geral mas a gente realmente não tinha como conhecer tão bem os cavalos e os cavaleiros no perfil de treino no desempenho deles com cada cavalo às vezes você olhava e falava ah, eu acho que esse cavalo vai melhor com a pessoa aí eles mandam no grupo ah, eu me sinto mais confiante com esse em fazer a altura tal então o outro vai na altura mais baixa e a gente vai conhecendo melhor e aprendendo e tem um capitão que sabe conduzir muito bem isso, né? é, com certeza acho que que vai saber vai saber orientar fazer a escolha certa, né? sim com certeza se não tiver alguém para coordenar e entender o que está acontecendo com todo mundo e conseguir juntar isso em cada campeonato por cada etapa e cada fase que cada cavaleiro e cavalo estão vivendo não tem como fazer certo que é uma coisa muito difícil acredito eu a gente você citou agora há pouco os concursos que já teve êxito sul-americano brasileiro qual é desses especial o mais especial de todos especial eu sei que todos são mas o mais especial eu acho que esse último campeonato o sul-americano eu acho que de número um da FEI acho que não tem igual ainda mais o ambiente que a gente estava acho que tudo naquele campeonato foi muito especial das pessoas do lugar da receptividade que todo mundo lá da equipe teve com a gente foi super legal e apesar de uma carreira jovem uma vivência jovem no esporte já passaram pela tua mão vários cavalos tem um cavalo preferido algum que tu fala esse marcou aqui tu citou no começo um ali não sei se é ele eu acho que todos esses meus cavalos cada um deixou uma coisa muito importante mas o FI ele eu devo meia vida esse cavalo não sei se todo mundo sabe do acidente que eu tive com ele e ele literalmente salvou a minha vida no primeiro sul-americano que eu fui com ele em 2017 que é o inclusive tu monta ele hoje ainda e tu quer falar dos acidentes? posso contar um pouco eu não tenho muita memória mas só engraçado que eu nunca tinha falado sobre o acidente porque eu nunca quis saber o que aconteceu e aí o Marquinhos contou esses dias lá no eu perguntei logo em seguida a Flavinha pedi pra te contar aqui a Flávia tua companheira de equipe conto a gente foi o primeiro dia do campeonato lá na Argentina a gente estava em Buenos Aires e acho que eu fui a primeira da equipe a entrar ou a última não lembro muito bem porque memória não funciona muito bem daquele campeonato mas enfim eu vinha com o Fly numa pista excelente a gente vinha tirando o tempo que era caça né vinha tirando o tempo tudo que era possível e aí eu lembro que eu fiz a curva assim pra última linha e eu não sei o que aconteceu deu alguma coisa na minha cabeça que não funcionou e aí eu caí com o cavalo na hora que ele foi sair foi se receber do salto ele ele pôs as a vara dele a vara ficou entre as mãos dele então na hora que ele recebeu ele não conseguiu receber e aí nisso eu caí de cabeça e ele caiu meio que por cima de mim só que se o Marcos quiser completar alguma coisa da história porque isso é muito bem só que eu não eu não acordei na hora que eu já caí eu já tava apagada e aí o cavalo ficou deitado ele não levantou porque se ele levantasse ele rolava em cima de mim então na hora que foi todo mundo indo pra perto de mim pra tentar me puxar eu tava com a minha perna assim e a parte até a cintura embaixo dele e eles estavam tentando fazer com que o cavalo não rolasse porque se ele rolasse pra levantar e assustasse e eu ele ia rolar em cima de mim e não existia mais eu e aí eles falaram que ele ficou deitado e ele fez uma ninguém nem sabe explicar o que que ele fez pra conseguir não rolar isso na hora que ele caiu e ele esperou me puxarem e aí logo em cima já trouxeram uma uma fita preta que todo mundo acho que lembra o pessoal da arquibancada chorando achou que eu tinha morrido todo mundo achou que eu tinha morrido a Vitória mesmo não sei se ela tá assistindo mas ela me contou que ela tava aos prantos que ninguém já noceu do que tava acontecendo porque eles puxaram uma faixa e aí nisso o cavalo levantou ele ficou super bem graças a Deus mas eu parei respiração parou batimento parou tudo e eu basicamente voltei a vida depois disso a a mamãe de uma amiga minha ela foi acho que a pessoa que mais ajudou porque lá na Argentina eles não tinham os recursos da UTI e ela era médica socorrista e aí me levaram pro hospital porque ela era internada na UTI e tal e aí dia seguinte já saí assim que me liberaram da UTI tava eu vamos montar hoje tem prova de novo vamos vamos tô na equipe não posso ficar fora tive um edema cerebral traumatismo tive um monte de coisa só que eu não tinha noção disso na época e eu e aí eu lembro que eu cheguei na Ípica falando que eu ia montar que eu queria ver meu cavalo só passei pra trocar de roupa que ainda tava inteira de areia do tombo e só fui me trocar e fui pra cima do cavalo de novo todo mundo e eu com a cara assim toda ralada ninguém entendia nada parava aí porque ele perguntava tipo se eu tava viva assim o que que tinha acontecido voltou é mas no final obviamente por questões médicas eu não podia competir mas dependesse de mim e do fly a gente tava lá de novo o Marquinhos tá contando que o cavalo é um cavalo grande tem um em 77 o meu cavalo é gigante tem quase 600 quilos e que de fato ele ficou igual uma estátua ele tá relatando aqui não ninguém ninguém entendeu o que que ele já fez nos comentários dele aqui aí ele fala que tu queria saltar a prova eu fui pronta pra saltar a gente falou agora um pouco dos concursos importantes tu citou o sul-americano o último vamos falar um pouco novamente de XTC tem uma etapa que foi a ser a mais marcante ano de 2019 deixa eu pensar qual foi a mais marcante é eu acho que a primeira etapa a primeira etapa a gente foi a primeira vez que eu senti esse esse nervosismo de tá torcendo assim tanto por alguém porque quando é um esporte individual assim a pressão que eu tenho sobre mim é nenhuma basicamente então eu entro se eu fizer errado a culpa é minha só eu que vou sofrer a consequência né é eu eu entro na pista dormindo ainda nem presta atenção no que eu tô fazendo direito mas eu preciso ter sempre essa essa não uma pressão mas eu preciso desse incentivo eu acho pra mim faz muito bem e nossa tá ali do lado da pista lembra acho que era a pista da Coé que eu tava ali do lado e eu apertava a pessoa do meu lado e eu falava a gente vai conseguir a gente vai conseguir a gente vai conseguir vamos pra final e aí na hora que fez zero a gente pulava se abraçava era uma uma alegria que a gente até então nunca tá tido essa união e essa alegria no esporte foi super legal como foi essa escolha pra ir pra Império essa transição a equipe que você tava no passado não vai permanecer esse ano a gente falando isso né como foi eu vou pra Império foi um convite uma decisão tua um dos motivos foi porque a Passeão não ia ter mais e aí quando surgiu essa essa possibilidade desses dois cavalos o Marquinhos por ele ser meu treinador e por ele ser o capitão da equipe ele sabia exatamente qual era o potencial com os cavalos e o que eu podia fazer com eles porque se dependesse de mim eu não tinha como saber se eu ia estar pronta se eu não ia estar como que eu ia fazer isso funcionar e ele falou ah a gente tá na Império mas esse ano eu vou ser o capitão se você se você quiser participar óbvio vem pra equipe vai ser super bom a gente traça um bom planejamento um traçado bom pra gente fazer durante o ano e vai ser só alegria pra todo mundo se Deus quiser e era isso o plano alguém tá pedindo aqui pra te falar a importância da tua mãe na tua carreira e aí eu acho muito válido fica à vontade imagina que fosse ele que eu vim aqui o nome não falem da importância dos dois acho que os dois foram a base de tudo se a gente não tem o apoio da nossa família pras coisas que a gente quer na vida a gente não tem nada e minha mãe quando pequena ela montava depois ela parou de montar e... mas ela sempre esteve ajudando em todas as escolhas participou de tudo ela competia mesmo comigo a gente competia na mesma categoria no metro era super legal porque a gente ganhou um campeonato paulista de Amazonas ou brasileiro não me lembro por equipe e a gente era a mesma equipe que bacana e os dois sempre me ajudaram muito isso acho que qualquer pai que tem filho que compete tem que incentivar porque seis são tudo se a gente não vê nossos pais felizes a gente também não tá feliz e minha mãe ela trabalha com medicina chinesa e ela faz as coisas de coaching acupuntura e tudo mais e ela sempre me ajudou quando por exemplo tanto fisicamente quanto psicologicamente ela me ajudava a preparar a cabeça se eu achava que alguma coisa me deixava nervosa estressada ela me ensinava me ensina até hoje várias técnicas de mentalização de mentalizar mesmo o percurso fechar o olho e passar ela falou se você corrige o cérebro isso é uma coisa muito importante se você corrige o cérebro quatro vezes você às vezes consegue corrigir alguma coisa que fica no seu subconsciente mas se não você vai ter a tendência de repetir seu erro então se você fez uma besteira e você tem que entrar pra segunda volta mentaliza o obstáculo que você fez errado dez vezes se você quiser mas certo e repassa o contato o sentimento tudo que na hora que você faz vai dar certo não adianta Carol o Instagram vai cortar a gente 20 segundos a gente volta pra finalizar que ele corta com uma hora por conta dele aí a gente volta pra finalizar pra dar um alô pro pessoal tá bom? tá bom tá dando aqui dez segundos a gente volta a falar justamente disso essa história do coach que tem crescido bastante essa preocupação com o mental é bem legal isso